Música Deixa eu trazer rapidamente aqui essa informação pra você que tem do outro lado Eu larguei ainda há pouco a gente falando aqui sobre política, né? E eu disse que ia trazer pra você os salários dos nossos políticos A Nilson já tinha me dito aqui que um vereador, dependendo do faturamento do município Chega a ganhar até 15 mil reais Aqui em Manaus, a nossa cidade, um vereador ganha bruto 15 mil reais Um deputado estadual ganha 25 mil reais e 300 Brutos, isso aqui é salário bruto, tá? Ou seja, fora e a cota do exercício da atividade parlamentar, que é chamada de CEAP Sai num valor de 23 mil, além dos 25 mil ele ainda tem uma cota de 23 mil Que é pra poder bancar os serviços vinculados ao exercício do mandato O deputado federal recebe 33 mil reais E o senador, um salário bruto de 33 mil 760 reais O presidente da república, aqui tá salário bruto, mas eu tenho a impressão que esse salário aqui é um pouquinho mais Porque o teto do salário é de 35 mil reais Teto do salário previsto na Constituição O presidente da república deve ganhar um pouco mais 30 mil reais tá aqui, mas ele tem a casa, ele tem carro, ele tem comida, ele tem tudo 30 mil só pra deixar guardado nos 4 anos, porque o resto tudo ele tem lá na casa que ele fica Pra comandar o nosso país Então, eles ganham bem, bem, ganham bem Isso aqui é o melhor emprego que tem Ganha bem, quem emprega esse povo somos nós Pega aqui pra mim, por favor, João Olha, vamos trazer pra você aí, olha, 12 horas e 6 minutinhos Neste domingo, pelo menos 5 homicídios foram registrados A maioria por execução e acerto de contas Em um dos casos, uma criança de 1 ano, uma menina Foi baleada no rosto Vamos acompanhar na reportagem de Bruno Fosseca Madson de Oliveira Serrão era conhecido como Cadu Morava com a esposa e a filha de 1 ano nesse local escondido do Novo Aleixo, na rua 246 Antes de vir pra cá, há um mês, junto à família, ele residia no mutirão Zona Leste Familiares disseram que ele havia sido preso quando adolescente E que tinham pouco contato com ele O crime foi por volta das 3h25 da madrugada deste domingo Segundo a polícia, 5 homens encapuzados e fortemente armados estão envolvidos na execução Os 5 homens encapuzados atiraram na porta do kitnet e invadiram o local Eles foram em direção ao quarto onde o casal e a filha de 1 ano estavam dormindo Eles efetuaram mais de 50 disparos Madson morreu na hora A criança e a esposa foram baleadas A companheira Caroline da Silva Smith foi baleada com 3 tiros Já a bebê deles foi alvejada com um disparo no rosto Segundo a família, a situação das duas é grave A motivação do crime ainda é desconhecida Mas os familiares acreditam que seja um acerto de contas A motivação nós achamos que foi assim, não que seja um acerto de contas Porque a gente não sabia o nome dele Mas assim, pelo fato dele, conhecer muitas pessoas dessa forma Acho que, ah, quem vai de arquivo, alguma coisa desse tipo, sabe? No Cidade de Deus, Zona Norte, Rodrigo Pinheiro de Souza, o Amaral Foi executado a tiros dentro de um quarto de motel na Avenida Nossa Senhora da Conceição Segundo funcionários, dois casais teriam chegado ao local em um Uber E ocuparam o quarto 22 do motel Logo em seguida, quatro homens em um sandeiro de cor prata Com a placa não identificada Chegaram e foram direto para o quarto que os casais ocupavam Os suspeitos efetuaram vários disparos contra os homens Onde Amaral morreu na hora E Genilson Bezerra Gomes conseguiu fugir e deu entrada no Hospital Platão Araújo Ele foi atingido com um tiro no braço e um no ombro E, segundo ele, os atiradores estavam acertando contas do tráfico de drogas Na Zona Sul, no bairro Santa Luzia Valdir Gomes Fernandes, de 45 anos Morreu depois de ser atingido com um tiro na cabeça Segundo testemunhas, a vítima jogava dominó com amigos Quando foi surpreendido pelo atirador Valdir teria sido confundido com um traficante da área conhecido como Pedrinho O crime foi em frente a uma distribuidora de bebidas De acordo com a polícia, um veículo modelo Gold, cor preta Chegou no local e um dos ocupantes efetuou vários disparos Alguns tiros ainda chegaram a atingir Pedrinho Que estava jogando dominó com a vítima Ele foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto E também acabou morrendo O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Um homem de 38 anos foi encontrado decapitado Na manhã deste domingo na comunidade de Paricatuba No quilômetro 21 da rodovia Manuel Urbano Na M070 em Iranduba A vítima foi identificada como Tiali Guerreiro de Lima Os casos são investigados pela Delegacia Especializada Em homicídios e sequestros Essa imagem aí Essa imagem é uma imagem chocante A gente manteve contato com a Secretaria Estadual de Saúde Que informou que a paciente Caroline Falando do caso da mãe e da filha Que foram também atingidas em decorrência do acerto de contas com o pai Porque vou dizer uma coisa para vocês Sem tiros é acerto de contas, acerto de contas bravas A gente vai lá conversar sobre isso Caroline da Silva Smith Segue internada na enfermaria do hospital e pronto-socorro Platão Araújo Ela passou por um procedimento cirúrgico E está com um quadro estável, graças a Deus Apesar de ter sido alvejada com quatro tiros Já a bebê, a filha dela, a paciente Melissa da Silva Smith Também passou por cirurgia E segue internada num leito de UTI Do hospital e pronto-socorro da criança Na zona leste O estado de saúde é considerado grave e instável Ou seja, ela está oscilando o tempo todo Os sinais vitais, a vida dela Os médicos não sabem como é que ela vai ficar Ela infelizmente foi alvejada com um tiro no rosto Um fim de semana bem traumático no nosso estado Na nossa capital Um fim de semana muito sangrento Essa que é a palavra mesmo Porque a gente não tem outra coisa para dizer E na maioria das vezes ali, como a gente acompanhou Acerto de contas pelo tráfico de drogas E outra, não existe essa de sem tiros Sem tiros Ouçam Sem tiros foram disparados Contra esse homem Que acabou levando no bolo a mulher e a filha De um aninho Porque conhece gente ruim Não é só conhecer gente ruim Porque todos nós, queira ou não queira Conhecemos alguém que não está muito bom na vida não Se envolver com eles e fazer o mesmo serviço É que ocasiona esse tipo de acerto de contas Infelizmente, essa é que é a realidade Três faragidos da justiça do Ceará Foram presos em Apuí, no interior do Amazonas O trio é integrante de uma organização criminosa Responsável pela morte de mais de 80 pessoas No estado cearense Eles assaltavam agências bancárias Carros fortes E chegavam a explodir caixas eletrônicos Quem traz os detalhes pra gente? Valdir Adriano, na tela Valdir É isso mesmo, Márcia Três faragidos da justiça do Ceará Foram localizados no interior do Amazonas Suspeitos de cometer diversos roubos No estado cearense E também se refugiar Aqui no município de Apuí Que fica a 453 quilômetros de Manaus Pra passar detalhes sobre a prisão desses três Dois foram presos por policiais militares e civis Lá do município de Apuí E o terceiro se entregou ainda na quinta-feira Como é que foi essa captura desses foragidos? Chegou informação na delegacia de Apuí Que haviam três pessoas no município Provavelmente estes foragidos da justiça Que a população desconfiava De imediato o delegado se deslocou Até o local que eles estavam Em via pública naquele momento Conduziu a delegacia E ao realizar a pesquisa do nome deles Verificou-se que realmente eles Se tratavam de pessoas procuradas Pela justiça do Ceará Sendo eles entre os mais procurados Daquele estado O terceiro integrante Da quadrilha que também estaria em Apuí Estava numa propriedade rural Mas de imediato a delegacia de polícia Com apoio de policiais militares Se deslocaram para o local Realizando diversas diligências Vindo esse terceiro integrante Se entregar na delegacia de polícia Na quinta-feira à noite Agora eles já respondiam Diversos crimes lá em Quixadá Principalmente na comarca de Quixadá Onde foi expedido o mandado de prisão Dos três Entre eles, inclusive morte de policiais militares Lá do estado cearense Exatamente Consta contra eles Comprovadamente já a morte De três policiais militares De agentes penitenciários Assalto a banco Carro forte também Eles praticavam assalto Estouros de caixa eletrônico Sequestro Todo esse tipo de crime Sendo eles conhecidos Como os novos cangaceiros No estado do Ceará Pois é, esse bando Segundo informações da polícia É composto de pelo menos Dez integrantes Três refugiários aqui na Amazonas Eles foram identificados como José Nobre do Nascimento Filho De 38 anos O Giovanni Rodrigues Pinheiro De 41 E o Veridiano Rabelo Júnior De 31 Também conhecido como Júnior Veridiano Agora é esperar Que a justiça tome as providências Com relação a esse trio Que era procurado lá Do estado do Ceará Eu volto com você ao estúdio Valdir, obrigada 80 homicídios 80 É isso mesmo, é? Uma organização criminosa Responsável por pelo menos 80 homicídios Dentre esses homicídios Três policiais militares Que também foram vítimas É importante que a gente traga aqui pra você Que tem do outro lado Que como existem esses crimes interestaduais Crimes de pessoas que vêm de outros estados Pra cometer crimes aqui E pra fugir Acaba saindo daqui Do estado do Amazonas E vai pra outros estados Já aconteceu inclusive Como a gente viu no caso Do doutor Cícero Túlio Na operação Jaleco Preto Que ele saiu daqui Do estado do Amazonas Pra ir pegar gente Lá em outro estado Que tinha cometido crime Aqui no nosso estado do Amazonas Então esses crimes todos Que foram cometidos Que o Valdir Adriano trouxe pra gente Eles foram cometidos lá no Ceará Mas fugiram E foram lá pra apuir Achando que Ah, vamos lá pro interior do Amazonas, né? Bagunçado lá Né? Lá não tem polícia não Lá não tem polícia A gente vai lá pra apuir Se esconde lá Ninguém nunca vai achar a gente Babau pra eles Babau Foi rápido Acharam e acharam rápido Todos os delegados do Brasil inteiro Seguem uma linha de associação Eles são ligados, interligados Não tem como os delegados Não ficarem em contato constante Com delegados de outros estados Porque se sabe Que os crimes são cometidos E eles acabam fugindo Então os delegados Precisam manter contatos Uns com os outros Manter contatos com os outros Pra poder prender gente ruim Desse jeito Aí o caboclo vem lá do Ceará Que eu sou apaixonada por aquela terra Tenho que dizer Sou apaixonada pelo Ceará Sou apaixonada por Fortaleza Vem se esconder aqui Em apuir Achando que é bagunçado aqui Aqui tem a administração A gente diz aquela famosa frase Vou colocar aqui uma missão Pra Ricardinho Que Ricardinho vai ter que trazer Pra gente aqui aquela frase Respeita a polícia Respeita a polícia Principalmente a polícia do Amazonas Respeita a polícia do Amazonas Aqui tem organização Aqui o negócio tem administração Fala sério A polícia do Amazonas é tão boa Que às vezes faz até parto Aconteceu de novo Muda aí a música Põe uma música de criança Põe aí uma música de neném Poxa que legal Coloca aí Ricardo Aconteceu de novo Na noite de ontem Policiais militares da oitava Cicom Fizeram mais um parto O parto de uma mulher De 29 anos Que foi lá na Compensa Zona Oeste da capital Mãe e filha Passam bem Depois da agonia Que elas tiveram que passar E essa história Quem conta pra gente A pessoa fica toda arrepiada É muito lesa né É pessoa lesa né A Imaldir Adriano Traz aqui O detalhe pra gente É isso Ricardo É disso que eu tô falando Belo Horizonte No bairro Compensa 1 Aqui na Zona Oeste de Manaus Quando resolveu abordar Os policiais pedindo ajuda Para a filha Que estava em trabalho De parto Mas quem vai passar detalhes Sobre esse parto É o tenente Johnson Como é que vocês atuaram Vendo aquela situação Exatamente Foi uma situação Um tanto quanto inusitada né Quando nós chegamos no local Nós conseguimos Identificar o desespero da mãe De imediato Eu acionei o SAMU Mas a viatura do SAMU Demorou um pouco a vir Então quando nós pegamos A mãe Para tentar conduzir Para a maternidade Moura Tapajós Não foi possível Porque a criança Não estava mais Aguentando Ou seja Não deu tempo Vocês ainda iam levar Para a minha maternidade Mas aí A criança nasceu primeiro A mãe Identificada como Catiane da Silva Araújo Ela já passa bem Inclusive está internada Ainda segue internada Mas aí Como é que É lidar com uma ocorrência Inusitada desse tipo É como você falou né É bastante inusitada Nós como policiais militares Nós temos que estar preparados Para toda e qualquer Missão que aparecer E essa aí Vai ser mais um caso Emblemático aí Que vai reentrar Para a história Da polícia militar Pois é E é com esse caso Emblemático Do Tenente Johnson Aqui da 8ª Companhia Interativa Comunitária Que eu volto com você Ao estúdio Marcia Obrigada Valdir Que o Valdir chega a dar notícia Com outro semblante Quando ele traz notícia boa aqui Olha minha gente A gente não pode deixar De falar aqui Do Israel Amorim É Amorim Nilza? O Israel Amorim Que fez um parque Lá no Careiro Fez um parque No Careiro No meio Numa Kombi A mulher chegou lá Na delegacia Lá na SICOR Falou Na delegacia interativa Do Careiro Me acorde Para o Pronto Socorro Da Polícia Militar Falei Moço Minha mãe Tá aqui passando mal Ela não tem nada Mas ela me faz acordar Todo dia de madrugada Para levar ela No Pronto Socorro A polícia Deixa que a gente leva Pegou Voltou No carro da polícia Falei Vai presa Vai presa Levou Na Unimédia Eu tava lá No Pronto Socorro Da Unimédia Aqui na Márcia Na Rua Belém Lá fui eu Segui a mamãe No carro da polícia Mãe Olha Conceição Tu já me aprontou Cada uma Conceição Tu já me aprontou Se não fosse a polícia Conceição Vou te contar Olha Vamos lá pro sorteio Do nosso agora Pra vinheta Tem vinheta Agora premiado No ar Solta aí Tô só Para de rir menina Engole o riso Vamos pro Monte Pascoal Não diga alô Diga bolo da vovó Tereza Primeira casa de bolo caseiro De Manaus Tem que ter o Manaus Vamos lá Alô Alô Não Eu quero falar Que eu Fala Quer falar com quem? Pode dizer Bolo da vovó Tereza Primeira Primeira casa de bolo Caseiros De Manaus Acertou Eu não acabei de saber Quem tá falando Ai meu Deus Quem tá falando É Ana Márcia Oi amor Quer falar com a dona Márcia Dona Márcia Dona Márcia Tá Ah ela Ana Márcia Seu nome É Baixa o volume Do teu televisor Rapidamente Baixa o volume Do teu televisor Me ouve só pelo telefone Tá bom Tá eu espero Deixa ela Deixa ela Já Já Márcia Tu tem quantos anos Márcia Oi Quantos anos você tem Eu tenho Vinte e sete Não Tu Tu Márcia Tem quantos anos Pois é A minha mãe Ela tem Vinte anos Vinte e sete anos E você tem quanto Você Eu tenho Eu tenho sete Tá ótimo Pronto Você ganhou Você ganhou Venha com a sua mãe Hoje buscar Tá bom Eu tô tremendo Aqui Tá tremendo Eu fiz uma oração forte Aqui na minha casa Não trema não Você ganhou o bolo E é um prazer enorme Puxa Que legal Eu sou da igreja Não tem Aí Aí eu fiz uma oração forte Aqui Eu falei com Deus Meu Deus Eu senti Que eu ia Coisar Deus me deu o final Oh meu Deus Eu sei Tem como Não der esse bolo Pra essa mina Meu Deus Você vai levar O bolo O que tiver aqui Na sua TV Você pode levar Tá bom Leve 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 tudo Que você quiser Nessa TV O que você puder Carregar Você leva Tá bom Oh meu Deus Já pegou a produção Uma coisa Mas fez uma oração Só o que ela puder Carregar Ela tem sete anos Ela vai se carregar O bolo Se ela puder Carregar Mais alguma coisa Ela leva Ela não vai poder Ela só tem sete anos Vem com essa história não O intervalo com o que? Com a saúde Olha 12h24 A gente vai pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Trazendo pra você Que tem do outro lado Muda a cara Porque a notícia Não é boa Ainda tô pensando Aqui na Aná Marcia Olha A saúde tá um problema E a gente vai trazer pra você Que o descaso com a saúde Continua aqui em Manaus Mesmo aí Uma semana depois Da gente ter reclamado Disso aí Você tá vendo É já já Depois do intervalo Sai daí não Gol E aconteceu Tchau E fireworks